Iniciamos agora o quarto bloco do debate entre candidatos à presidência da República, que também é transmitido ao vivo pela Band News TV e pelas rádios Bandeirantes e Band News FM. Atenção para as regras deste bloco. Vamos lá. Neste bloco, o quarto bloco, jornalistas da Band perguntam aos candidatos e escolhem quem comenta a resposta. O candidato terá dois minutos para responder. Comentário e réplica terão um minuto cada. Muito bem, de acordo com o sorteio prévio, a primeira a responder neste bloco é a candidata Dilma Rousseff. O jornalista João Mirbetin, do Grupo Bandeirantes, faz a pergunta e escolhe quem comenta. A pergunta para a candidata Dilma Rousseff, com o comentário do candidato José Serra. Candidata, até quando nós, brasileiros, no próximo governo, a exemplo dos últimos governos dos últimos 25 anos, vamos continuar pagando impostos de 34% nos alimentos e até nos remédios, e pagando juros de 55% ao ano na produção e juros de 238% no cartão, cruz crédito. Vai dar para rebaixar juros e impostos no setor privado, sem forte enxugamento dos gastos no setor público? Candidata. Jornalista João Mirbetin, eu acredito que o Brasil caminha para uma trajetória de crescimento com estabilidade e que nós teremos agora um processo acelerado de redução do endividamento público. Nós chegamos ao governo, ele estava em 60%, vamos chegar agora a 42%. Eu acredito que no final de 2014 nós chegaremos a um nível de relação entre a dívida líquida sobre o PIB em torno de uns 30%. Isso permite que a gente reduza bastante os juros. No governo anterior, os juros reais estavam entre 15% a 20%, chegaram até a 23% no primeiro mandato do antigo presidente. Agora nós estamos numa faixa de 5%, 6%. Eu sou contra qualquer tentativa de querer baixar os juros de forma artificial. Agora, eu considero muito importante essa trajetória para baixo dos juros. No que se refere aos impostos, eu defendo uma reforma tributária principalmente que desonere os investimentos e que impeça essa desigualdade na cobrança de CMS sobre o mesmo produto entre vários estados. E também quero dizer o seguinte, o Brasil sai também do nível muito elevado de carga tributária e agora eu acho que ele entra numa fase com a reforma tributária de decréscimo. Houve muitas pessoas contrárias à reforma tributária nos últimos anos. Agora, seguramente, o crescimento do PIB e a redução dos juros permitirá um Brasil mais desenvolvido. Candidato José Serra, escolhido pelo jornalista João Mirbetim para comentar, tem um minuto. Olha, o Brasil, entra governo, sai governo, continua tendo a maior taxa de juros real do mundo. Eu acho que isso tem que ser enfrentado e tem que haver uma política econômica mais adequada para isso. Porque isso acaba se traduzindo em juros altos para o consumidor, em juros altos do crédito consignado ou no cartão, ou como apontou o João Mirbetim, que é para hoje em dia, juros até de mais de 300% ao ano. Essa é uma primeira questão. No que se refere à questão tributária, nós precisamos ter ação. No governo de São Paulo, eu crio uma coisa que eu vou fazer no Brasil, a nota fiscal paulista. Eu vou fazer a nota fiscal brasileira. O que é isso? As pessoas compram no varejo, deixam o seu CPF lá e pegam de volta 30% do imposto que o varejo recolheu. Isso em São Paulo. Todo mundo sabe que funcionou muito bem. Eu vou fazer a nota fiscal brasileira com os impostos federais. Os consumidores vão receber de volta. Candidata Dilma Rousseff, tem mais um minuto para a tréplica. Olha, eu acho que nós tivemos uma política recente muito correta no que se refere ao enfrentamento da crise. O governo, que antes fazia parte do problema porque tinha uma dívida interna indexada ao dólar, dessa vez enfrentou a crise e se saiu bem. Eu acho que uma das principais questões responsáveis por isso foi o crédito e a redução do IPI sobre automóveis e a linha branca. Considero que o meu adversário, o ex-governador José Serra, ao implantar a substituição tributária em plena crise, aumentou a tributação e contribuiu para que não houvesse uma recuperação tão mais rápida da atividade econômica. Eu considero ainda que os juros vão cair nesse país e também sou contra spreads elevados. Tudo bem, quem responde agora é o candidato José Serra à pergunta do jornalista José Paulo de Andrade, que vai indicar quem vai comentar. Comentário de Dilma Rousseff. Candidato José Serra, em duas campanhas derrotadas em 2002 com o senhor, em 2006 com o general do Alckmin, o PSDB procurou esconder os oito anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E uma crítica recorrente que era feita ao governo FHC era as privatizações. O senhor eleito, de que forma vai tratar a questão do patrimônio público? Eu vou valorizar o patrimônio público de várias maneiras. Uma delas, que é muito importante, é utilizando bem esse patrimônio, de maneira eficiente. Eu não vou arrebentar, por exemplo, empresas públicas importantes como aconteceu no caso dos correios e telégrafos. Todo mundo viu o que houve no Brasil. Era uma bela empresa, os correios e telégrafos. No entanto, a divisão política, o loteamento, colocar gente lá que não entende nada de correio, exceto ter recebido carta e um dia ter mandado carta, e usar os correios para a ação política, e provavelmente coisas não muito recomendáveis, o que acontece na prática é que a empresa vai se desfazendo. Eu vou valorizar, eu vou estatizar as empresas que já são do governo, no sentido que elas vão ficar servindo ao interesse público, e não de um partido, de um acordo político, ou de um grupo de parlamentares e deputados, etc. Essa é uma questão muito importante em relação ao que a gente vai fazer com o patrimônio do governo. Por outro lado, nós temos também que prestar muita atenção na qualidade do investimento e do próprio crédito que o governo dá. Atualmente, está se dando crédito para muitos investimentos, que é pago por todos nós, porque o governo pega dinheiro a uma taxa de juros muito alta, repassa para o BNDES, que empresta uma taxa de juros maior, alguém paga a diferença. E está dando isso para capital privado, sem que haja uma efetiva discussão de para onde é melhor o dinheiro, para onde não é, etc. E, por outro lado, com relação ao governo Lula, governo Fernando Henrique, se eles eram tão contra a privatização, no caso do atual governo, é um mistério, porque nada foi reestatizado, pelo contrário, até a Dilma elogiou a privatização de telecomunicações. O candidato Adilma tem um minuto para comentar a resposta do candidato José Serra. Candidato José Serra, nós não somos aqueles que gostam de falar que nós vamos rever contratos. A gente respeita contrato feito de forma juridicamente perfeita. Agora, eu não entendo uma coisa. Como é que é que pode vender e obter, pelo patrimônio público, 100 bilhões de reais e a dívida sair de 30, ela não foi para 20, ela foi para 60. Então, como é que pode essa mágica financeira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu me faço é a seguinte. É público e notório, quando nós chegamos na Petrobras, nos conselhos da Petrobras Argentina, por exemplo, tinha deputados federais dos partidos que hoje nos fazem oposição, como tinha na assessoria da Petrobras, como tem também deputados e governadores de outros estados nas empresas aqui do estado de São Paulo. Candidato José Serra, por favor, sua tréplica. Só para voltar ainda falando dos Correios, eu quero dizer o seguinte. Eu vou fazer os Correios voltarem à sua melhor época de eficiência, de valorização dos seus funcionários. Vou transformar os Correios numa empresa estatal exemplar, sem nenhum loteamento político, como, aliás, eu não fiz loteamento político nenhum na Prefeitura de São Paulo ou no Governo de São Paulo. Por que eu sou contra loteamento político? Por um simples motivo. Porque você entrega para a gente que não tem nada a ver com o setor e eles vão lá para quê? Para usar este patrimônio público com finalidades pessoais ou do seu partido. Quanto à política econômica, dívida, etc., eu quero dizer o seguinte. Aqui está presente no debate um assessor da Dilma, que é o Antônio Palocci. Ele passou anos e anos como ministro da Fazenda elogiando a política econômica do Fernando Henrique. Tem todas as declarações. E hoje ele é o principal assessor da Dilma. Agora, João Ivetin faz a pergunta para a candidata Marina Silva e escolhe quem comentará. O comentário será do candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidata Marina Silva, na politizada área ambiental, qual deve ser a prioridade verdadeira do Brasil? O aquecimento global ou de todos lá no futuro? Ou o déficit de saneamento básico no Brasil do presente? O da água, o do esgoto, o do lixo? Porque até agora, entre nós, árvores derrubadas provocam mais indignação do que crianças contaminadas, desfalcadas, hospitalizadas. João Ivetin, eu devo dizer para você que discordo dessa avaliação veementemente. Porque essas duas coisas não precisam ser colocadas em oposição. A proteção das árvores, a defesa do meio ambiente e o saneamento básico fazem parte de uma mesma equação. E nós não podemos adiar, em hipótese alguma, o cuidado com as nossas crianças, com o tratamento do esgoto, que hoje cerca de 50% da nossa população não tem acesso a esgoto tratado. Isso é também defesa do meio ambiente. Isso é também defesa da saúde pública. Isso requer também uma população e um governo educado, educado para o século XXI. Eu não posso concordar que nós tenhamos que fazer e viver sempre, não é, essa oposição, meio ambiente e desenvolvimento. Eu venho de um Estado que aprendi com o Chico Mendes, que pagou preço alto de dar a sua vida para defender, sim, o meio ambiente, mas para também defender as crianças da Amazônia que não têm saneamento básico, que não têm acesso a bens e serviços, que jamais serão prejudicados em função da proteção do meio ambiente. Aliás, proteger o meio ambiente é gerar mais emprego, gerar mais educação, ciência, tecnologia, conhecimento, é gerar novas oportunidades de trabalho, gerar novas oportunidades para que na economia do século XXI a gente não fique preso aos velhos paradigmas, os paradigmas que fazem com que a gente inviabilize o futuro das crianças, aqui e agora. Porque continuar jogando 40% do esgoto no Rio Pinheiros é acabar com o meio ambiente e destruir a vida das nossas crianças. Comentário do candidato Plínio Arruda Sampaio, um minuto. Eu antes queria dizer ao telespectador, veja o que é desigualdade. A desigualdade está aqui. Eu sou o menos perguntado. Marina é a menos deputada. Até aqui tem discriminação. Até aqui é um muro entre você e as suas aspirações. E o direito que você tem é um muro. Agora, Dilma, Marina, o que existe é o seguinte, você usou, não há oposição entre desenvolvimento e meio ambiente. Há. Há. Se você tem, você é uma ecocapitalista. Você defende a ecologia até a hora do lucro. Porque é incompatível. Se você quiser, de fato, defender o meio ambiente, tem que mexer no lucro. Tem que segurar a margem de lucro do capitalista. Sem isso, não tem defesa real da natureza. Candidata Marina Silva, réplica. Eu não tenho a mesma visão que o Plínio. Eu acho que meio ambiente e a defesa da natureza é uma luta generosa. Ela integra a sociedade. O capitalista precisa de água potável, terra fértil e ar puro. O trabalhador e a criança pobre, lá da favela do Coque, aonde eu conheci o dado, precisam também. Essa é uma luta generosa, que se cada um de nós não fizer a sua parte, seja de esquerda, de direito ou de centro, nós não teremos futuro. Porque se a temperatura da Terra continuar se elevando, nós vamos inviabilizar toda a vida no planeta. Nós estamos diante de um imperativo ético em que todos devem se juntar para poder salvar aquilo que é mais importante, a vida. E nela está incluído o pobre, o rico, não é? Todos aqueles que precisam de um ambiente saudável para ter uma vida de qualidade. O próximo a responder é o candidato Plínio Arruda Sampaio. E José Paulo de Andrade indica quem vai comentar e faz a pergunta. Candidato Marina Silva para comentar. Candidato Plínio de Arruda Sampaio, no programa do PSOL, além do calote da dívida, nós encontramos apoio à ocupação no campo e na cidade. E mais, manifesta-se o partido, e certamente o candidato apoia, a posição contrária à transposição das águas do Rio São Francisco e à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Por quê? Deixa eu responder para você, José Paulo. Nós, eu sou aqui o representante do PSOL. Eu não sou o candidato de mim mesmo. Eu estou aqui representando um partido. Nós somos contra o Belo Monte, porque ele é um absurdo econômico. Ele está a milhares de quilômetros de distância do mercado. Eu sou contra a transposição de São Francisco, porque isso é para entregar, para entregar a economia do Nordeste ao agronegócio. Não é para levar água, tem água suficiente lá. E nós somos contra... Qual foi a primeira mesmo? Nós achamos que a ocupação de terra é um direito da massa trabalhadora. Tanto é assim, tanto é assim, que toda vez que ocupa, o INCRA vai e desapropria. Se não ocupa, o INCRA vai devagarinho. Não ocupa, não desapropria, não faz a reforma agrária. Só tem um jeito de fazer a reforma agrária, pressão direta da massa. E é isso que precisa ser dito para a população. E é isso que precisa ser dito com coragem. Eu quero ver aqui os três outros candidatos dizerem isso. Dizer que são contra a ocupação de terra. Eu quero que você, camponês que está me ouvindo, ouça isso. Muito bem. Agora temos a réplica do comentário da candidata Marina Silva. Bem, primeiro eu quero dizer que eu sou a favor de que a gente possa ter a democratização do campo. Que a gente possa, nesse país de 8 milhões de quilômetros quadrados, compreender que há um espaço para a diversidade econômica, social e cultural. Que há um espaço para a agricultura familiar, há um espaço para o agronegócio, há um espaço para o extrativismo, há um espaço para o desenvolvimento, que, da mesma forma que a sociedade é diversa, deve ser também diversificada a nossa economia. Eu sou favorável a que tenhamos, sim, o desenvolvimento do nosso país. Inclusive, dei a licença do processo de transposição do Rio São Francisco, com a qualidade ambiental necessária. E se a revitalização for feita, do ponto de vista ambiental, o projeto foi dado de forma correta. E no caso de Belo Monte, eu defendi que se suspendesse o leilão, até que se resolvesse os problemas. Porque se não resolver o problema dos índios, da viabilidade econômica e social, o programa não tem como ser viável. A réplica do candidato Plínio Arruda Sampaio. Ou seja, você acabou de dizer aqui que foi a favor da transposição, que foi a favor do Belo Monte, que foi a favor. Você apenas faz o seguinte, Marina. Você, olha, você não sabe pedir demissão. Você tinha que ter pedido demissão. E você, na verdade, procura conciliar tudo, desenvolvimento com isso. Gente, tem uma contradição neste país. Uma contradição muito profunda, que precisa aflorar, que precisa vir à tona. Esta candidatura aqui é a candidatura que contraria todo esse bom mocismo que eu vejo por aqui. Aqui eu vejo um bom mocismo. Tudo pode ser conciliado. Tudo não pode ser conciliado. Tem coisas que têm que ser decididas com clareza e implicando custos. Eu sei quando eu falo aqui, implica custos. Eu vim aqui para assumir custos em nome do meu partido, em nome dos movimentos sociais. Voltamos daqui a pouco com o quinto bloco do debate entre os candidatos à presidência da República. Fique com a gente, eleições 2010. Olho no voto, olho na bande. Fique com o quinto bloco do debate entre os candidatos à presidência da República.